Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui a história do Brasil e da América Latina é estudada sem revisionismo. Nessa videoaula vamos continuar vendo como foram as outras ditaduras na América do Sul, dessa vez destacando o Uruguai e o Peru, e os movimentos de articulação entre os regimes militares da região. Antes de começar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Em outras videoaulas, vimos como foi a repressão e a ditadura no Brasil, na Argentina e no Chile. Daremos continuidade agora com o regime militar uruguai, iniciado em 1973 com a eleição de Juan Maria Bordaberri. Apesar de ter sido eleito, Bordaberri governou de forma ditatorial, dissolvendo o Senado e a Câmara dos Deputados e substituindo-os por um Conselho de Nação, órgão formado pela classe judiciária, ex-presidentes e membros das Forças Armadas, excluindo a população do processo. Além disso, Bordaberri suspendeu a Constituição vigente, extinguiu os partidos políticos e promoveu a perseguição, tortura e execução de opositores, inclusive buscando-os em territórios estrangeiros. Ao propor alterações políticas rejeitadas pelos militares em 1976, Bordaberri foi destituído do cargo e prontamente substituído por seu vice, Alberto de Michele, que depois foi trocado por Aparício Mendes Manfredini. Um plebiscito proposto na década de 1980 pelos militares, com o objetivo de discutir mudanças na Constituição em seu favor, foi rejeitado com alto índice de reprovação, impondo uma derrota aos militares e demonstrando o desejo popular pela volta da democracia ao país. O processo de abertura se deu com as eleições diretas de 1984, onde saiu o vitorioso Partido Colorado, com a formação de um novo parlamento em 1985 e a promulgação da Lei de Caducidade em 1986, livrando os militares de punição pelos crimes cometidos durante a ditadura. Essa lei, no entanto, foi revogada em 2011, permitindo a investigação dos crimes cometidos, até os dias atuais. No Peru, o golpe se deu com a derrubada do então presidente Fernando Belal de Terri, em 1968. O general Juan Velasco Alvarado, líder do golpe, assumiu o poder e, em seu governo, nacionalizou a International Petroleum Company, empresa que até então detinha o monopólio dos direitos de exploração do petróleo no país. Além disso, iniciou uma reforma agrária, garantindo à população rural acesso a pequenos lotes de terra. Apesar de ser considerado progressista e contrário às ideias conservadoras dos outros regimes militares, no Peru, a ditadura apresentou as mesmas características, como a restrição à liberdade de imprensa, o uso da censura, a derrubada do parlamento democraticamente eleito, a militarização da política nacional e a caça e punição aos seus opositores. O processo de abertura política foi iniciado em 1975, no governo do general Morales Bermudes, e foi movido pela perda de força econômica e o fim das medidas reformistas. Apesar das particularidades, as ditaduras militares da América Latina apresentavam aspectos comuns, sendo eles a extinção dos partidos políticos, a destituição dos órgãos parlamentares e o monopólio do poder político, econômico e social nas Forças Armadas. Organizada com financiamento estadunidense, foi implementada a Operação Condor, que reuniu Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, na coleta e compartilhamento de informações sobre pessoas e organizações consideradas por ele subversivas, e na discussão de táticas repressivas. Responsável pelo número estimado de 40 mil pessoas mortas de diversas nacionalidades, a Operação Condor foi desmontada na medida em que caíam as ditaduras do período. Muito bem, termina aqui nossa videoaula, espero que te ajude em seus objetivos. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.